Ataque e taxa Arrebenta, arrebenta, arrebenta Quem disse que ela não aguenta, ela mostra e demonstra Ela faz um absurdo pra mostrar que ela é gostosa Mas quando chegar na hora, ela diz que não vai dar Vai, 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 hoje tu vai ter que dar Tá aí com paleta, safada, dizendo que tá emelada Tá aí com nada, tá aí com ideia apurada Hoje tu desse pra ele, hoje tu vai ter que me dar Se prepara, se prepara, se prepara pra levar Se prepara, se prepara, se prepara pra levar Tá emelada, passa água que de hoje não vai passar Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara pra levar Até nós